Olha o tamanho dessas bichas comendo minha roda. Olha! Ai, eu vi um rabiquinho balançando lá no fundo. Hoje de manhã. Era mais ou menos por volta de mais... O que é? Oito. Acho que era mais oito da manhã. Fiquei impressionada que pela primeira vez eu presenciei uma situação que se alguém me contasse eu não iria acreditar. Estou contando a vocês e eu torço que vocês acreditem. Estou andando devagar para não sair andando, correndo igual um pula-pula, porque no outro vídeo parecia que eu estava correndo a maratona, né? Então saiu trepidando tudo. Hoje de manhã, por volta das oito, estou eu escutando. Mé! Mé! E eu pensei. São cabras, né? Porque meu marido tinha visto uma legião de cabrinhos muito fofas quando ele estava indo para o trabalho. Elas estavam, acho que, perdidas. E eu pensei, hoje de manhã, tenho a sorte de presenciar isso. Um enxame de cabras. Eu sei que não é enxame, tá? Mas é um enxame de cabras. Muito lindas. Fiquei embaixo de bacada e corri. Falei, filho, vem, vem. Vem que eu acho que tem uma cabra por aqui. Por que eu estou escutando o barulho? Mé! Mé! Assim, gente. Mé! Igual a cabra. Mé! Mé! Fazendo som igualzinho. E chegou uma hora que fez um eco. Que eu achei que estava dentro de casa, dentro do quintal. Quando eu olho para cima, o que eu vejo? Um corvo fazendo som. Tá, cabra? Era um corvo. Corvo som. Absurdamente incríveis. É um bicho extremamente inteligente. Porque a gente sabe o som do corvo. Não tem como. E normalmente eles gostam de estar mais ativos. Eles gritam mais de manhã. E à noite. Mas não à noite, de tardinha, né? Quando o som está se pondo. O que é que acontece? Basicamente, está lá o corvo na ponta do poche. Gritando. Mé! E o bico abrindo. Eu falei, não. É o corvo mesmo. E ele saiu voando. Gritando. Mé! E eu fiquei tão embasbacada. Que eu não gravei. Quando eu tive a ideia de gravar, ele voou e foi embora. Eu fiquei chocada. Gente, eu achava que isso era lenda. Os corvos conseguem imitar sons de outros animais mesmo. Sim, gente. É real. Eu vi isso. Agora, se o corvo fala, agora eu também não sei. Se tem que ensinar, né? Não sei. Mas que agora eu quero ter um corvo. É verdade. Tive um choque cultural a respeito de algumas crendices. Que aqui em Portugal, em Lisboa. No caso, moro numa aldeia. Mas não é só uma questão de quem mora na aldeia. É de maneira geral. Existem algumas crendices. E eu conversando com uma amiga, uma conhecida. Conversei com a minha fisioterapeuta. A respeito de um corvo que tem perto da minha casa. E que eles aparecem aqui aos redores. Basicamente, o corvo começa a imitar os animais. É muito engraçado como eles conseguem modular o tom da voz deles. E fica extremamente idêntico ao bicho que eles estão imitando. Sendo que, quando eu falei que eu adoro o corvo. Porque eu acho um animal muito bonito. E é uma ave muito inteligente, robusta, brilhosa. Eu acho um pássaro muito bonito. Eu fiquei impressionada que aqui tem corvo. Eu sou doida pra conhecer o Japão. Porque no Japão tem corvo. Descobri que eles não são muito fã. De que o corvo chegue perto de casa. Porque significa morte. Eles atraem a morte. Uns falaram que é porque eles se ligam com alguém que vai morrer. Interessante porque eu não acredito nisso. Eu acho uma ave linda e gostaria muito que ela fosse lá em casa. Como se aquilo estivesse atraindo a morte. Pra mim, é um ciclo da vida. Um animal, eu não consigo ter essa associação ruim com os animais. Igual serpentes, cobras, sapo. Corvo atrai a morte. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Estou num ponto que é cheio de árvores de eucalipto. E o chupar bala de eucalipto quando vocês eram criança. É exatamente um cheirinho doce. Basicamente, estou mostrando aqui pra vocês. Por esse caminho. Quando vocês ficam mais perto da natureza. Vocês conseguem visualizar coisas. E na cidade grande seria bem mais difícil.